A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Mais de 120 pessoas ligadas ao Clube de Regatas Jangadeiros de Porto Alegre realizaram na manhã do sábado 28 de abril a primeira viagem turística do Catamarã para Tapes, na região centro-sul do estado. Os cerca de 80 quilômetros entre o Clube de Jangadeiros e o Clube Náutico Tapense foram percorridos em pouco mais de três horas de viagem, com paradas para banho na Laguna dos Patos. Um dos comandantes da embarcação, o tapense Che Guevara Moreira, comemorou a oportunidade de participar da viagem. Para mim é um orgulho estar na minha cidade aqui, vim com essa embarcação aqui, me sinto com bastante orgulho mesmo, conhecendo os tapes e tendo essa paisagem linda, essa natureza linda aí. E foi uma viagem muito bacana. E como é que foi a experiência dessa viagem para quem veio a bordo, para os turistas que vieram aproveitar essa viagem? O que o pessoal te relatou? O pessoal gostou muito, a gente pegou um dia também maravilhoso, o dia que está nem hoje, está perfeito, uma calmaria total. A gente parou até para banho, deu uma parada até para banho e o pessoal gostou demais. A empresa Catsul, proprietária do Catamarã, tem o projeto de, nos próximos meses de 2018, realizar outras viagens para a região sul do estado, ligando a capital pela via Fluvial. A oportunidade do desenvolvimento turístico da região é um dos pontos-chave para o crescimento de cidades com praias de água doce no estado. Legenda Adriana Zanotto